E tu abriu porque tu percebeu que existiu um, vamos dizer assim, um... Agora eu tô falando com a Carmen empresária, certo? Que tu viu que tinha um nicho de mercado que Porto Alegre não tinha. É um mercado diferenciado aonde a frequentadora de um nível, vamos dizer assim, um nível A, ela pode frequentar, né? Ela é uma, vamos dizer assim, uma mulher com um nível... Com nível superior. Superior, uma beleza também, né? Que era um nicho que não tinha em Porto Alegre. Tu não tinha assim uma opção de encontrar mulheres mais bonitas, mais educadas, universitárias. Ah, boa. Porque de fato, né, a gente, eu não sei, existe hoje bem mais, mas a senhora foi a pioneira. Fui a pioneira. Então, em Porto Alegre, mas tu já sabia que existia isso em outros lugares do Brasil. Sim. Não é uma novidade, vamos dizer assim, com... Eu tô dizendo com esse nível que tu tá colocando, né? É, talvez São Paulo, né, já... É, São Paulo. São Paulo é sempre, né? Mas chegou a despelhar em alguma casa em São Paulo pra fazer a Carmen? Você sabe que eu nunca tinha entrado numa casa noturna, né? Eu sou totalmente... não bebo, nem gostava muito da noite. Tu não bebe? Não. Curioso. É, não fumo. Nossa. É, sim, é bem estranho pra... Mas imagino que a oferta seja gigante, né, trabalhando à noite, né? É, mas eu não... Não, que bom, é difícil. Bom, mas enfim, tu tava dizendo... Então, foi a primeira casa noturna que eu entrei, foi a minha. Ah, foi a própria... Por isso que ela é diferenciada. Aí tu não chegou a ter uma referência. Tu acabou colocando tudo que tu imaginou que fosse legal. É, que eu via em filmes e coisas... Sim, pra querer fazer a... Exatamente. Aí saiu uma Tia Carmen diferenciada. E Carmen, a ideia do nome, o que que é? Pedro Enesto, que me batizou de Tia Carmen, né? Como é que foi? Me conta essa história. É, eu tinha minha propaganda na Gaúcha, na rádio Gaúcha. E o Pedro começou a me chamar de Tia Carmen, Tia Carmen, Tia Carmen. Ficou Tia Carmen. Ele, do nada, a senhora Tia Carmen, Tia Carmen... Sim, Tia Carmen. Ele falava muito tia, eu lembro que quando... É, ele começou com tia. Ah, vou lá na Tia, vou lá na Tia, vou lá na Tia. E depois ele passou pra Tia Carmen. Ele inventou então o nome. Exato. E aí passou a adotar. Não, mas o meu nome, quem me batizou foi a minha irmã. Ah, ela que deu o nome. É, a de Tia Carmen. E aí ficou? De Carmen, né? Sim, claro, de Carmen, óbvio. Aí depois o Pedro me batizou de Tia Carmen.